Meus queridos, hoje vou falar sobre o filme mais triste de todos os tempos. Em português é chamado de O Túmulo dos Vagalumes. Hotaru no Haka é um filme japonês de 1988. Na verdade é uma animação. Em inglês é conhecido como Grave of the Fireflies. E é um dos filmes mais tristes de todos os tempos. Foi produzido pelos estúdios Ghibli, o mesmo do Totoro, da Viagem de Shihiro. Mas esse filme tem uma pegada completamente diferente do que a gente está acostumado a ver dos estúdios Ghibli. Foi dirigido por Isau Takahata e baseado no livro homônimo semi-autobiográfico de Akiyuki Nosaka. E o filme se passa em 1945 em Kobe, no Japão. E conta a história de dois irmãos, o pré-adolescente Seita e a sua pequena irmãzinha Setsuko. Eles perderam os pais durante a guerra e precisam sobreviver naquele pequeno vilarejo, sozinhos enfrentando fome, miséria e indiferença. Esse filme é considerado a mais poderosa obra anti-guerra já feita. E a meu ver tem um impacto emocional muito maior do que qualquer outro filme já feito. A animação ou não, no final vai ser preciso você segurar as lágrimas e um forte aperto no seu peito vai te perseguir por um bom tempo. É uma animação, mas isso é só um detalhe. Não faz diferença nenhuma. E não se deixe levar pelo visual cartunesco. Porque realmente o impacto emocional desse filme é enorme. Não se engane, essa animação é mais dramática e proporciona uma ligação afetiva tão grande com os personagens. Acho até que maior do que qualquer filme que eu já vi. Eu não vou entrar em detalhes da história, porque vai estragar sua experiência ao assisti-lo. Mas é um filme muito sofrido de assistir. Não pelo ritmo, porque ele é sempre rápido, sempre dinâmico. Mas ele é sofrido pela tristeza que ele traz à tona. Não sei onde eu vi esse comentário, mas é perfeito para descrever o filme. O Túmulo dos Vagalumes é o melhor filme que você jamais vai querer assistir novamente. Ao final fica aquele sentimento estranho, um vazio na alma. Você vai ficar com o filme em você muito tempo depois de ter assistido. É uma obra de arte triste e sensível. Realista e ao mesmo tempo poético, fantasioso, lírico. E mesmo a gente não se sentindo bem ao assistir, é um filme obrigatório. Grave of the Fireflies. O Túmulo dos Vagalumes, ou se preferir o nome original, Rotaru Nohaka. Vale a pena. Assista e comenta depois o que acharam, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão se sensibilizar com essa obra. É isso daí. Gostaram do vídeo? Dá um joinha. Adiciona os favoritos. Comentem. Me digam o que vocês acham se eu começar a fazer alguns reviews de filme também no canal. Porque é uma coisa interessante também. Eu tenho algumas dicas de filmes diferentes que não são tão conhecidos assim, que acho que vale a pena serem assistidos. Se não se inscreveram no canal ainda, se inscrevam para receber as novidades. E é isso daí. Espero que tenham gostado. Até a próxima. E aí a gente começa a lembrar dessas outras vidas e pensa, como a gente perdeu tempo com coisas inúteis. Pessoas que não valiam a pena. Coisas que pareciam ter importância extrema para a humanidade. E hoje vemos que não serviam absolutamente para nada. E hoje vemos que não serviam as novidades.